Oi gente, tá todo mundo lindo nesse vídeo, então vem cá ver, eu não tô focada agora, vem cá ver gente, por favor, nunca te pedi nada. Oi, hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem inspirada na identidade visual que a gente criou pro nosso canal, ela é inspirada na pop art dos anos 60 né, é uma maquiagem mais dramática, um pouquinho mais de fantasia, na verdade bastante mais de fantasia do que o normal, mas é divertido né gente, maquiagem é isso, maquiagem é você ser quem você quiser, fazer o que você quiser. Mas antes da gente começar a maquiagem eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz de anunciar que do mês passado pra cá eu fechei uma parceria muito bacana com o Instituto Mix aqui do Guarujá, então se tu olha aqui do litoral de São Paulo e tu tem interesse em fazer curso na área da beleza, de estética, dá uma passadinha lá que eles estão com um monte de curso legal e eu tô responsável lá pelo curso de maquiagem, de automaquiagem e um monte de coisa bonita lá também, então se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e se tu quer ver a Bruna sem maquiagem de perto, miga, vai lá, tá? Agora sem encher mais o saco de vocês, vamos pro que interessa, se você quer ver o passo a passo da maquiagem de hoje, miga, vem cá! A gente vai começar a maquiagem pelos olhos porque se sujar a pele a gente consegue limpar, eu tô usando aqui o primer, esse é o Paint Pot da MAC, aquele soft walker que eu sempre uso, só pra dar uma base pra essa sombra. Agora pra secar esse primer, ele já é bem sequinho, mas eu quero ter certeza de que ele tá bem ressecado, eu vou usar o pó da Vult, essa cor é número 1, que é mais clara que a pele da Bruna também, então já vai dar um efeito bem bacana nas sombras que vem em cima, porque a gente quer uma sombra bem intensa. Tá muito feia! Parece que eu botei um óculos de sol assim, ó. Agora só onde eu vou usar a sombra amarela, eu vou usar essa maquiagem artística da Vult, é um panquequezinho branco que vai servir como base pra sombra. Sempre que você quer uma sombra bem intensa, colorida, você usa uma base branca. Quanto mais sequinha, é melhor. Eu gosto bastante desse da Vult, porque ele é bem sequinho. Agora a sombra amarela, essa é a Cromielo da MAC, a gente vai aplicando dando batidinhas, pego bastante sombra e vou dando batidinhas. Sombra colorida e amarela principalmente, ela é muito difícil de pigmentar, ela é muito fraca o pigmento dela. Então você precisa ir com cuidadinho, dando batidinhas, por isso a base branca também. E aos poucos você vai construindo a sua cor. Tô parecendo uma louca! Nossa, tá muito feio! Deus amado! Mas quando a gente faz uma maquiagem pesada, sempre acontece isso, né? Tipo, você se desmonta inteira, você se destrói inteira pra no final dar certo. Assim, quando você coloca o cílio que você fala agora sim, não coube isso de ser um demônio. Mas maquiagem pesada sempre vai ficar esquisito no começo. E ainda mais essa sobrancelha que é clara, ele fica tipo... Sim, não tem sobrancelha. Quando tiver sobrancelha, vai ficar bem diferente, né? Agora com o kit de sobrancelha da Dylos, a gente vai começar a entender como vai ser o nosso côncavo, né? A Bluna, ela tem os olhos muito pra frente, são nada profundos. Então devagarinho, com a sombra mais clarinha ali de sobrancelha, a gente vai meio que delimitando o côncavo. Isso vai facilitar bastante quando a gente for fazer o delineador nesse olho. Se você for com o delineador direto, você fica meio perdido. Com essa base marrom aí, você já tem uma noção de onde vai. Você aplica bem pouquinho, dá uma esfumada aí, só pra ter uma noção mesmo de onde você vai marcar o seu côncavo. Agora com o mesmo kit de sobrancelhas, a gente faz a sobrancelha, começando da cor mais clarinha. Sempre concentra a sombra ali no arco da sobrancelha pro final, tá? O começo da sobrancelha tem que ter menos produto, pra não ficar aquela impressão de que fez com canetinha, sabe? E pra deixar a sobrancelha mais intensa, a cor mais escura vai só do meio pro final. Agora vem a parte delicada desse olho. Pega o seu delineador favorito, esse é o meu delineador em gel, o Chromaline da MAC. E eu vou bem devagarinho com o pincel chanfrado, criando aquele cut crease, né? Faz isso aos poucos, faz devagar, vai fazendo tracinhos até você sentir que tá dando certo. Já aproveito e faz um delineado, o delineado vai ser bem grossão, e eu já puxo um gatinho. Eu gosto de puxar com os olhos abertos, porque eu tenho noção real de onde vai ficar. Eu tenho certeza de qual vai ser o desenho que vai ficar. Emendo ali no final. Agora com a pele feita, não corro mais o risco de sujeito de sombra amarela, a pele já tá pronta. Vamos pra parte de baixo dos olhos. Mesmo produto branco que a gente usou de base de sombra, a gente vai colocar dentro dos olhos na linha d'água. Pode ser um lápis branco, eu prefiro sempre coisa em creme dentro do olho. Agora com o delineador, mesmo o delineador que a gente usou, a gente vai traçar uma linha bem rente aos cílios inferiores. Vai emendar naquele gatinho lá do final. E no comecinho aqui, no cantinho da lágrima, você não vai seguir a linha natural dos teus olhos. Você vai descer um pouquinho, abrir um pouco, pra dar essa impressão de olho mais de desenho animado, sabe? Naquele espaço do cantinho da lágrima que você deixou em branco, você preenche com o creme branco, com a base branca. Feito isso, é só finalizar os cílios com bastante rímelo. Eu vou usar hoje o bombástico volume da Vult, cílios postiços. E vamos pra boca. Na maquiagem da boca, quanto mais secos os produtos que você usar, melhor. Porque os produtos, eles não vão se misturar, eles não vão borrar e você não perde o teu desenho. A gente começa com o batom líquido. Esse é o da Dylos, o Bailarina. Passa na boca inteira, normalmente, como se você estivesse aplicando só ele. Espera secar. E aí você vem com o preto. Esse preto que a gente vai usar é da mesma família de maquiagem artística da Vult, daquele branco que a gente usou nos olhos. Com o pincel de delineador, você vai começar a demarcar a boca, né? Contornar todo o limite da tua boca. Mais fininho que você conseguir, mas não precisa ficar desesperado se acontecer de borrar ou de o traço ficar mais esquisito de um lado do que do outro. O traço dos cartoons, eles eram assim, eles não eram regulares, né? Então, se der algum problema, você finge que foi de propósito, que as pessoas vão acreditar. Feito isso, agora você vai separar o teu lábio, né? Você vai criar uma linha preta entre um lábio e outro. E já aproveita pra criar meio que uma textura com bastante cuidado. Demorei bastante pra fazer isso, tá? Fiz bem aos poucos. Agora, pra fazer a iluminação, eu vou usar o Lip Mix branco da MAC. Ele é como se fosse um batom líquido. Uma gotinha dele já faz muitas bocas, assim. Então, ele rende bastante. Pega um pouquinho com o pincel de delineador ou de boca. E você vai criar esses pontinhos de luz, né? É sempre legal ter uma imagem de referência, tá? Pra você se inspirar. Eu tinha uma imagem ali do meu lado, então eu fui meio que seguindo ela. E criei o pontinho, os tracinhos, né? Bem próximos dos extremos da boca. Bem próximos das linhas pretas dos extremos da boca. Um pontinho quase no centro. E depois, um tracinho bem do lado. De cima e embaixo, eu fiz a mesma coisa. Bem próximos desse traço preto do limite, tá? Bem próximo. Isso dá um efeito bem de cartoon daquela época mesmo. É sempre legal ter uma imagem de referência do lado. Porque aí você olha e tem certeza de onde você vai colocar o quê. A gente sela todo o rosto com um pouquinho de Fix Plus. E tá pronto. Tá pronto! E esse foi o look de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Onde usa? Pra comprar pão. Pra ir na igreja. Né? Pra ir na casa. O que você quiser. Maquiagem e a diversão. Maquiagem pra você. Sem o que você quiser. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo. Linda! Então, gente. Nunca pedi nada pra vocês. Dá o like aí, rapidão. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto